Olá, tudo bem? Salve, salve, família! Oh, salve, salve, família! Conheço alguém que só fala assim... E aí, família? Tudo bem? Ué, eu ou tu que vai falar a gente? Qual foi a reação dela? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, rapidamente. Ô, barulhento, dá licença. Ô, Vitor, para. Olha só. Fui, não, fui. Rapidinho, porque eu vou... Eu lembrei agora. Eu tava na lotérica, né? Ô, lá vem a coxinha. Oi? Ô, Coca-Cola! É 600 ou mesmo? É 600, querida, por favor. Ô, coxinha, vamos ver se essa aqui... Eu tô procurando a melhor coxinha de Florianópolis. Depois eu quero saber se acertou. Ai, meu Deus! A gente tá falando aqui, vem mensagem. Vamos ver se essa aqui é a melhor coxinha de Florianópolis. Porque até agora eu não achei, porque agora é o que o pessoal tá fazendo. O pessoal tá fazendo assim, tira a mão da frente. As pessoas tão fazendo assim, ó. A massa da coxinha é uma massa. Pega no fim, tá esperando o quê? É uma massa. E aí, quando as pessoas fazem um negócio de coxinha, parece que pega o frango, coloca no liquidificador e faz uma passaroca, maçaroca. Obrigado. É, eu quero, eu gosto de frango desfiado. Rapaz! Aí tu come uma massa... Não, uma pasta dentro de uma massa. Eu tô vendo, menino! Eu tô vendo que eu tô fazendo vídeo, ó. Credo, ó. Vou comer devagar, que é o problema. Não dá em mandar na... Vai fazendo vídeo aí. Pega ali, não interessa. Eu vou comer e fazer o vídeo. Ó, meu cabelo tá levantado, né? Vamos ver se ela é boa. Começa... Antigamente, eu comia só pela bundinha. Tá! Eu tô filmando aqui, Victor. A bunda tá aqui. Que bunda? Opa! Que gostoso. Tá assim, tá enxagado, ó. Ó. Pede pra tirar lá, viu? Meu Deus, agora é nova, hein? Eu tô aqui, tô reparando. Tô vendo pra bunda dela. Ó. Hum! 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 Porque ela não é feita em massa, né? É massa, mas ela é feita em massa. Ela é uma massa, mas ela não foi feita em massa. Você entendeu? É a obrigação dela. É, porque... Ó, cigana! Aprovado! Hum! Molho! Aprovado!